Lá que vai embora, vai! Não, não, Amandinha, esse buraco do lado de cá tá legal! Não, fica do outro lado, do lado de lá! Eu nem queria ficar no buraco do lado de cá, viu, Amandinha? Tá bom! Gente, a Amandinha também expulsou vocês do buraco do lado de lá? Expulsou, expulsou! Então a gente vai ter que ficar no buraco do lado de cá, né? É! O buraco do lado de cá é mais legal, viu, Amandinha? Mais legal! Não, não! É, não! É, sim! Você tá proibida! Gente, vamos banir a Amandinha do buraco do lado de cá? Vamos! Amandinha, a gente baniu você do buraco do lado de cá! Tá banida, Amandinha! Banida pra sempre! Tá bom! Pra sempre! Aqui! Vamos fazer esse buraco do lado de cá melhor, né? Viu, Amandinha? Tá banida pra sempre! Viu, Amandinha? Pra sempre! Pra sempre! Tá bom! Ah, Amandinha! Ela tá bem aqui! Vem cá! Vem cá, todo mundo! Vem cá! Vem cá! Ô, gente, você sabe fazer peixinho? Vai fazendo peixinho ali embaixo, ó! Peixinho? Cavando o buraco pra fazer a água vazar dentro do buraco! Ah, tá bom! Do buraco do lado de cá! Isso é fazendo peixinho, vai! Ih, 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 ih! Ih, 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 ih! Que tá fazendo isso? Tem um buraco do lado de cá, um buraco no buraco do lado de cá! Agora virou piscina! Ih, 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 ih! Vai vocês! Um buraco do lado de cá! Tem um vazamento! Tem água! Água do... Amandinha! O que você tá fazendo? Oi! O que você tá fazendo, Amandinha? O que você tá fazendo, Amandinha? Nada! Ah, Amandinha, você vai fazer um vazamento do nosso o que, Amandinha? No buraco do lado de cá! Eu vou fazer isso, Amandinha! Pá, Amandinha, você tá fazendo um vazamento aqui, Amandinha! Eu tô fazendo vazamento errado! Para, Amandinha! Tá bom! O vazamento não funcionou, Amandinha, viu? Não saiu! Funcionou assim! Para, Amandinha! Você fez dois vazamentos! Você fez três vazamentos! Você fez o pé, Amandinha! Calma, calma! Oh, não! Falta a piscina! Piscina não! A Amandinha fez um vazamento no nosso aqui! Amandinha! Você tá banida duas vezes, Amandinha! Duas vezes! Com nada! Oi, gente! Vamos tampar aqui o buraco do lado de cá, tá bom? Já tampei! Vamos! Tampa tudo, tá bom? Aqui, arrumou, né? Amandinha vai ver só! Amandinha nem sabe como é que tampa! Ela nem sabe como é que tampa! Nem sabe como é que tampa, Amandinha! Eu já tampei! Gente, eu vou fazer uma coisa aqui, tá bom? Ô, gente! Por quê? Fica olhando se a Amandinha tá vendo, tá bom? Fica olhando, tá bom? Ela não tá vendo! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Vem, vem, vem! Aqui, ó! Ó, tá vendo aqui, ó, o que eu tô fazendo, ó? Ó! Ih! Agora, quando a Amandinha cavar pro chão... Ih! 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 Gente, eu coloquei tênis aí embaixo do pé dela! Ih! 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 Pessoal! Pé dela? Aham! Amandinha! Aham! Aham! Eu duvido você cavar um pouquinho pro chão! Já pega, já pega o isqueiro, tá bom? Pega o isqueiro! Tá bom! Você tá proibida de cavar no chão, Amandinha, mais pro chão! Não tô nada! Tá sim, Amandinha! Tá proibida, Amandinha! Tá proibida! Tô nada! Ih! 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 Como foi isso? Ih! Acende! Acende! Vai você, Amandinha! Vai você! Vai você! Ih! 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 Uau! Ih! 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 Olha o buraco do lado de lá! Agora tá vazando! Não tem mais nada! Só tem um buracão! Agora nem preciso cavar! Amandinha! Ih! Mas você agora tá muito ruim esse daí! Tá feio! Tá muito feio, Amandinha! Tá feio! O nosso, Amandinha, tá ficando bonitinho! Eu tô bonitinho! Agora eu vou ficar desse lado! Não! Você vai ficar desse lado, Amandinha? Não, tá bonita! Desse lado? Eu vou ficar aqui! Olha aqui que tá bonita, né? Amandinha, você... Não tá, não! Amandinha, você... Amandinha, você vai ficar aqui! Pois é, Amandinha, tem um tio que sabe arrumar todas as coisas, né, Amandinha? Viu? Ele sabe arrumar tudo! Então fala pra ele arrumar! Ele vai arrumar o nosso e o nosso fica bem melhor que o seu, Amandinha! Não! Ô, gente, não fique com medo, não, tá bom, gente? Não fique triste, não, tá? Porque esse daqui ele tá feio agora, mas eu vou arrumar pra ficar bonito, tá bom, gente? Tá bom? Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Não fique triste, não, gente. Assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. É só fazer assim lá no fundo e fazer assim, ó. Viu? Pronto, arrumou! Viu? Aí agora eu vou fazer bem arrumadinho o nosso. Quer ver? Bem arrumadinho, ó. Assim. Assim. Pronto! Viu? Ah, esse daí é meu! Você quer ficar pra você, Amandinha? Quero, quero! Então vai ficar assim pra você, Amandinha. Pronto! Não, não, não! Não quer mais não? Não! Não! Então pode ir embora. Então pode ir embora. Tá bom. Agora eu arrumo. Ah, não! Agora eu quero! Agora você quer? Aham! Aí eu coloco. Ah, não! Então não quero. Então pode ir embora. Aí eu tiro. Não! Agora eu quero! Então eu coloco. E tiro. E tiro. Ah! Eu arrumei errado! Não gostei, Amandinha. Amandinhas, vai! Ah, agora eu vou ficar no meu bonito. Pode ficar. Todo mundo pega o concretinho, gente. A gente vai ter que fazer um reboco. Vamos lá fazer um reboco? Bora rebocar! Vamos! Vamos! Amandinha! A gente vai rebocar o buraco. Amandinha, você esqueceu. Uma roupa lá embaixo. Sua. Uma roupa. Vai lá buscar. Não, Amandinha. Lá do outro lado. Vai lá buscar, Amandinha. Tá bom! Vai, gente. Vamos fazer um reboco. Vamos, vamos, vamos. Cadê? Não tô achando! Vai, gente. Faz o reboco todo. Reboco, reboco. Rápido, rápido! Rápido! Vai fazendo reboco. Vai fazendo reboco. Vai. Fez o reboco? Fez o reboco? Fez? Sim! Tô fazendo, tô fazendo. Ih! Tampou! 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 Foi isso! Tem tampou! Amandinha, não tem mais buraquinho. Agora você vai ter que ficar lá do outro lado. Vê, Amandinha. Tchau! Não, não, não! Tchau, Amandinha. Tchau, Amandinha. Não tem mais aqui, não. Não tem, Amandinha. Você esqueceu uma roupa ali. Você vai ter que construir o seu agora. Não! Porque aqui não tem mais, Amandinha. Viu? Uhum. Pegamos o nosso lugar de volta, gente. Foi! Agora já não pode deixar a Amandinha ver que ainda tem aqui um buraco aqui, né? Né? Sim. Vamos fazer um buraco secreto, né, gente? Não é? Não é? Isso. Gente, agora a gente tem que fazer uma outra coisa pra trolar ainda mais, Amandinha. Ei, ei, ei! Tapa, 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 tapa. Tudo bom aí, Amandinha? Gostou do buraco? Gostou, Amandinha? Gostou? Gostou, Amandinha? Gostou? Eu tô lá do buraco de Amandinha. Ela tá presa. Gente, agora vamos arrumar o nosso. Agora a Amandinha tá presa. Isso. Oi, gente. Agora eu vou falar aqui pra arrumar o nosso, tá bom? Vocês querem que arrume o nosso, não é? Não é? Arrumar. Eu quero. Aqui, ó. Agora vai arrumar o nosso. Pronto. Arrumou o nosso. Agora vamos começar a cavar. Agora o nosso tá limpinho. Aqui, ó, limpinho. Gente, vamos fazer mais uma trollagem com a Amandinha. Mais uma? Vamos cavar um túnel. Um túnel até lá na Amandinha. Um túnel? Um túnel. Vamos. Quem quer um túnel? Quem quer um túnel? A gente vai fazer um aqui, bem assim, né? Aí a gente vai fazer um tutu, não. Um tutu. Esse aqui ficou grande, né? Ficou grande, né? Você já é um tutu, filhão? Não, Sofia. Não é tutu, não é tutu. Tutu. Tutu de balé. Agora a gente vai fazer um túnel que vai passar por baixo do rio e vai chegar até a Amandinha, tá bom? Tá bom? Cuidado com o rio. Ai, que isso. A gente tem que fazer um túnel bem aqui, assim, ó. Assim, ó. O túnel vai passar por baixo do rio e vai chegar lá na Amandinha. Assim, ó. Pum! Agora, viu, ó? Viu? Ah! Cuidado, cuidado, tá bom? A gente tem que ir tampando o rio, tá bom? Vai tampando que eu vou quebrando. Espera um pouco. É verdade. Vamos seguir a dica da Niki. Vamos cavar um pra cima. Pra cima tem água! Cuidado! Niki, você deu dica que fez cair água, Niki. Deu cair água. Tá errado. Vamos aqui. Ó. Espera só um pouco que a Amandinha já deve estar chegando. Amandinha! 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 Pera, 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 pera. Volta, 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 volta. Ela tá fazendo uma casa! Hã? Como assim? Ela tá fazendo uma casa, ó. Ela tá fazendo uma... Eu tô vendo uma cama. Uma casa no buraco? Ela é uma cama. Eu tô vendo uma cama na mão dela. É uma casa... Pera aí, eu não tô vendo nada. Dá licença! Aqui, ó. Ela tá colocando uma... Uma cadeira. Gente, eu tinha uma ideia. Eu tive uma ideia. Olha que eu virei. Ih, você virou um cachorro! O cachorro bravo! O cachorro bravo! Mas vocês lembram do cachorro bravo? Vocês lembram do cachorro bravo? Eu vou fazer um... Morte o pé dela! Eu vou fazer um barulho de rosná, tá bom? Fica olhando. Tá bom! Eu vou começar a latir, tá bom? O que é isso, cachorro? Cadê? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Esconde, 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 esconde. Ela vai dormir. Não tem cachorro nenhum. A Amandinha dormiu, gente. Ela dormiu. Vamos dar um susto nela. Vem cá, todo mundo. Vamos, vamos. Devagarinho, tá bom? Tá bom. Esconde, esconde. Vem aqui, devagarinho. Vem aqui. Aqui, ó. Ela dorme afundada na terra. Aonde que ela dorme? Ela dorme afundada na terra. Ela dorme afundada na terra? Sim. Ah lá, ó. Ela tá dormindo afundada na terra. Pera aí. Ah lá, ela tá aqui dormindo amandinha. Ela dorme pra fora da cama. Ela dorme pra fora da cama. Não deita não, você vai acordar ela. Olha agora. Ela tem um sound pesado. Ela tem um sound pesado. O que você quer fazer? Vamos quebrar a cama. Pum! Bem feito, bem feito A manquinha direito A gente te assustou Eu não assustei não Assustou assim? Não, não assustei não, mentira Assustou assim? Mentira Você tá olhando embaixo, manquinha Por que esse túnel aqui? Não, não vai entrar no túnel, não Não vai entrar no túnel, eu vou Você tá olhando no túnel, amandinha Ah, não Eu tô sede Ah, não Cobriu Cobriu, amandinha Agora esse é o seu lado, é? Sim Você tem certeza que esse é o seu lado, amandinha? Tem certeza? Tem certeza Tá bom, amandinha, pode cair, tá bom? Tá bom? Tá bom Ela tá dormindo Aqui, ó Amandinha, não fica dormindo assim não Eu vou dormir Amandinha tá dormindo Amandinha, você quer sonhar que você é um golfinho? Um golfinho? Eu quero Fica só olhando o que eu vou fazer agora Amandinha Amandinha Água caiu Golfinho Acho que a gente conseguiu fazer a trollagem, né? E aí E aí E aí Tchau, tchau.